E aí, salve rapazes, estamos aqui para o episódio 64 da nossa série Fazendeiros de Sucesso E cadê o Style? O Style está por aqui, meu amigo? Cadê você, hein? Cara, tô aqui pelejando com as árvores aqui, velho Você tá aí até agora com as árvores? O Style, eu não queria falar nada, não Mas a cada dia que passa esse episódio fica mais sinistro, né, mano? Isso agora de 64, ele não tá dando certo não, né? Eita! Você não saiu com uma dessa, velho Não, mas é, mano, tipo, é o episódio sério, né, velho? Não tem como A galera que pensa malícia, vai pensar bastante malícia Mas, o Style, é o seguinte, pega uma ortadelinha lá do Zé Porque a gente tem que vender essas árvores aqui, mano Ah, o Renan, eu consegui desgalhar a árvore Ah, tô travando toda a voz, hein? Ah, beleza Eu consegui desgalhar a árvore aqui, mano Você lembra? Você lembra qual foi o preço que a gente pagou nela? Pagou, não, que a gente vendeu ela a próxima vez? Só que a gente vendeu uma diferente, não foi? Não, eu acho que foi uma dessa, não foi? Foi uma dessa Agora a gente vende outra depois Mas pode engatar aí Deixa eu ligar a letra B aqui Será que foi aquele 5.661? Será? É, madeira é vendida, 5.661 Então vamos fazer o teste, galera A gente vai fazer o teste aqui agora Pra ver quanto que vai dar mais isso daqui Ixi, Maria O que que deu aqui, Style? Tratão que é esse aí não, hominho Peraí que eu tô procurando uma ortandela aqui Achei Ah, também? Tem um tronco ali debaixo do trator ali Como é que ele não vai passar? Ele não vai mesmo, né? Tô querendo arrancar o tronco com o trator aqui Não vai mesmo, rapaziada Ó, o Style vai lá conosco lá Com uma ortandelinha Porque sempre dá ruim no meio do caminho, né? O Style É É, se não desse tanto ruim A gente pegava e comprava mais outro E dava pra levar dois, né? Só que como a gente só tem um implemento desse Então vamos utilizar ele mesmo Vambora, Style Que o bicho vai ficar enroscando aí Vou ligar Hum, tem mais um galho, Renan Tem mais um? Que ele tá debaixo da terra Só quer tentar tirar ele? Deixa eu ver Só que eu acho que vai ter que mexer Vai ter que mexer nele? Pega o mortandela aí Pega o mortandela aí Tenta dar uma virada no galho Calma aí, calma aí Deixa eu pegar aqui Acho que não, saiu, saiu Saiu? Saiu Então beleza, então Bora, vambora 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 Vem com o piscalherto aí Porque senão os homens vão embaçar com nós, hein? Ué Desengatou, oi, Style Eu esqueci, mano Esse mod aqui Ele tem um pequeno problema, galera Quando você tá com ele engatado E alguém utiliza o motosserra na árvore Ele acaba desengatando, Style Ah, eu não sabia Eu esqueci de te avisar isso Eita, a perna vai como Querendo arrancar os poches ali, galera Mas ainda tá mostrando as folhas dele ainda Debaixo da terra Do outro lado da árvore Ah, lá não é tira Lá não é dão jeito Lá não é dão jeito Vambora O importante que importa é a gente tá vendendo aqui Ó, o bicho piruleta vai pra lá e pra cá, hein, mano Vai ser complicado pra não é fazer as curvas lá, hein? Se tivesse um atalho pra gente pegar, né, véi? Mas vambora, vambora Eu acho que o volume do jogo, eu acho que tá bom, mano Deve tá no 20 aí pra vocês Então vambora aqui Vou na câmera de dentro aqui Eita, pega O negócio tá querendo arrancar os poches aí, parece É, olha, olha, olha Ô, Style Como é que tá indo aí? Tá querendo arrancar os poches? Eita, por quê? Não, o negócio aí parece que tá dando mais enroscada, hein? A árvore tá É, tem que ir um pouco mais devagar, hein, será? Vamos um pouco mais pra cá Não tem nem como controlar ela, galera Porque ela fica pra lá e pra cá, ó Fica girando que nem o peão da casa própria É, e aí Tem que tomar cuidado com essas placas aqui também, mano Ah, né? Arranca tudo O prefeito não sai nem pra arrumar os buracos da... 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 Nós faltam não fazer mais, né, Style? É, oi Ó, a casinha ali do cara ali, oi, Style Que até hoje não vou estar ali pra arrumar, olha lá Coitado, esse aí faliu Esse daí ou deve ter acabado o dinheiro dele Eita, você tá me arrastando, velho, olha aí Que? Beleza, aí tá como Ainda tá arrastando até o mortandela junto com a árvore Pensa se o João Dinho não é forte, tá? Vai vendo Ah, agora... agora não vai mesmo, mano Ele vai até querer arrancar o... o Porsche ali, mano Ó, ó o carro do vizinho Vamos levar o carro do vizinho pra vender também Lá da sucata do Solzé, lá, ó O que você acha? Será que ele paga bem pela sucata aí? O engraçado é que o Solzé, ele encaixa pra qualquer coisa, tá ligado? Sim Mecânica, sucata, oficina, padaria Sim, tem o Jubus Crenson também É, o Jubus Laudo Jubus Laudo também Jubilau também Ó, Jubilau Jubileu também É, oi Entendeu? Jubileu? Cadê o nosso amigo o trenzinho? Você tá vendo as folhas aí? Olha lá, virou árvore Ah, dá pra pegar ali, você não quer pegar não? Pega ali Vai ser um pouco difícil, mas né, peraí Vou só um pouquinho mais pra frente aqui Dá um jeito de tirar ela aí Hum, eu acho que não vai dar Tá parecendo lá, tá? Essa foi Vamos ver as outras Não tem mais não, já acabou Ah, não acabou não Tem uma ali em cima ainda, galera É que eu tô tentando aqui Vai, 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 meu amigo Aí, boa Agora a gente vai vender Vai ver quanto que vai dar Eu não sei se ela limpa ou paga mais Eu esqueci Teve uma vez, galera Que a gente pegou e vendeu umas árvores dessas, tá? Num episódio Só que eu não lembro Teve um... Um inscrito da gente que comentou Que não sei se era a árvore limpa Ou ela toda, completa, que pagava mais Eu não tô lembrado Mas deixa nos comentários aí, galera O que vocês acham aí Porque eu não tô lembrado, não, velho Eu... Sinceramente, faz tanto tempo que eu não mexo com Subicultura aqui Que eu tô meio... Meio esquecido, sabe? Aumentar a porra Agora a gente vai descobrir Agora a gente vai descobrir também, né? Ó, tem mais uma ali, ó Vamos subir ali Eita, pega! Não tá querendo arrancar os... Os árvores Os árvores... Tão querendo arrancar as árvores e tudo aqui, rapaz Ó, o Zé tá quietinho E aí, Zé? E aí, Zé? Oi, olá Tudo bem? Nossa, o mortandelinho aqui tá na mão do Staley Que ele tá judiando Coitadinho É longe de mim Falar que eu tô aqui Ó, vamos subir ali, galera A última vez eu trabalho pra nós subir aqui Fiquei roscando o poche, né, o Staley? Só que dessa vez eu vou bancar o esperto Olha, ele fica lendo o que que eu vou fazer Olha aqui Tô vendo, esperto Olha aqui, se liga Você acha que eu vou subir por ali? Eu sei que vai enroscar ali depois Mas não dá trabalho Então, geralmente, a gente já sobe pelo barranco logo Porque o John Deere aqui é bruto, né? Tem que tomar cuidado pra não virar uma bomba no criar Mas de resto tá tudo tranquilo E tá enroscado aí, ó Começou a chover aqui em casa, Staley Na vida real Eita Ah, chuvinha de boa, tranquila Nunca vi chuva com sol, mano Tá chovendo com sol Acontece Deixa eu ver Ó, deu mais É, Staley, deu mais Deu mais Será que vai compensar a gente que tá limpando, então? É, rapidinho limpa, né, cara É, vamos voltar lá Então, vamos por aí mesmo Vamos voltar por ali mesmo Melhor do que ficar rampando as montanhas aí com o trator Virando o bicho piruleto aí Aqui, ó Nossa, mas é balança, hein? Negócio que balança, hein? Quem foi, Anavaia? Ai, ai, ai Eu não vi o tamanho do pulo, não? Não, eu tava na câmera de dentro Descontrolou O bicho navar, hein? Hashtag Staley navar, galera Deixa aí, deixa aí nos comentários, hein? Deixa o like aí A meta desse vídeo vai ser de 500 likes, mano Como diz o Staley, né? Se chegamos à meta, vamos druplicar não, cara? Tô falando errado É tipo assim, Renan Não vamos botar uma meta Mas quando atingirmos a meta Nós dobraremos a meta É isso daí, galera Então deixa o like pra ajudar E compartilha E o comentário de você é bem importante também Pra esse vídeo aí, galera Então ajuda nós aí no compartilhamento aí Vambora, Staley Vambora, acelera esse mortandelinho aí Que não está frenético aqui Eu ouvi falar aquela hora, velho A hora que eu pulei o barranco Eu bati o mortandelo do lado do 8R, pô Você até foi pro lado, você nem viu Não, mas nem senti nada ali, não Quer dizer, o trator Ficou meio estranho aí, tá? Como é estranho isso daí Essa game play de hoje Tá sendo muito estranho, não acha não, Staley? É, tem muita granola aí É, é 104 É, não Tá tudo errado isso daí Tá tudo errado isso aqui Tá tudo errado A casinha da dona Wanda aqui, ó Só que aí eu vou vir buscar um queijinho pra mim Eita, quem que é Wanda? Nunca nem vi na minha vida Vambora que eu acho que tem mais contabilidade Quantas árvores? Duas? Cara, não faço ideia Se não tô enganado, acho que tem duas só aí, Staley Vamos ver, vamos ver A nossa sojinha ali também, galera Tá ali na fase de crescimento Ela tá fertilizada Tem esse girassol aqui também Pra gente estar colhendo Que é nosso Tem bastante coisinha aí Vamos ver se a gente está limpando Essa árvore aqui agora Aí chegamos aqui Vamos ver se a gente limpa Olha, eu sou um Eu sou um cara Muito exemplar Tá vendo como é que eu tô limpando aqui? Tô Engraçado que o carinho tá acelerando um milhão O motocélio aqui Mas não tá cortando nada aqui, né? Mas você acertam Aqui, ó Fisca pra F Nosso famoso FF Esses lugares aqui em cima É meio difícil Qualquer coisa corta a pontinha do gaio É, você vai ter que ser ninja agora Pra subir aí, viu? Aí, consegui tá cortando aqui Também foi, peraí Não tá querendo cortar não, eu espero E não tá querendo pegar, ó A gente vai ter que mexer com ela Calma aí Vou pegar a mortandela ali E vamos virar ela Pra ficar melhor pra nós Vamos usar a cabeça Vamos usar a cabeça aqui, galera Tá certo? Eita, ó Não, 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 não Vai dar acidente aí, rapaz Eita Quase que pega no 8R ali, mano Aê Tem só lá em cima agora, hein, sério Deixa eu ver se consigo dar um totalzinho ela de novo Tira o 8R dali Senão vai dar caquinha ali Mas a caquinha vai acabar quebrando Deixa eu ver Aí foi Não vai derrubar em cima ainda, ó Vou virar ela lá Tira o 8R de lá Senão vai acabar quebrando vidro do 8R aí E aí sai no prejuízo Eita, pega Mesmo com ele falar, sai daí Mesmo com ele falar, deixa o 8R aí Eita, pega Aqui, ó Bora, eu vou Aí, ó Esse aqui tá limpo Vamos limpar a outra aqui agora Deixa eu pegar o 8R aqui Vamos ver se vai precisar Tá virando ela Pô, essa daqui será que saiu, galho? Doutra vez eu tentei e não consegui Tirar a folha dela Será que ela só vende inteira? É diferente das outras? Vamos ver se ela consegue tirar Tenta aí Ah não, sai sim Tá saindo Tá saindo? Vai precisar tirar ela daqui a pouco, né? É bem chatinho, mas tá Pera aí Deixa eu manobrar Deixar o O mortandela aqui Estranho, cara Mano, a física de tirar a folha Tava melhor, viu? Acho que mudou alguma coisinha do FS Você lembra como é que era a física? Não Olha aqui, ó Olha, o Estelio tá ali em cima da ponta do pau Oi, Estelio, o que é isso? Que maldade, velho Mano, é maldade não Você não tá em cima do pau aí mesmo? Não Ué Isso aqui, ó A árvore é feita do que? De isopor agora? Aí, ó Já que ele tá apagando mais Vamos limpar essa bodega aí, né? Essa daqui, ó Acho que vai dar trabalhinho Pra gente levar ela, hein? Porque ela tem um monte de galho Rapaz, essa vai ser complicada, hein? Ela tá complicada até pra limpar Até pra limpar Ela tá complicada Imagina pra levar Olha onde eu tô aqui Olha onde eu tô aqui Olha onde eu tô aqui Olha onde eu tô Olha onde eu tô Deixa eu cair aqui É, você tá trepado aí na ponta Na ponta do... Não, eu ia falar errado Opa Mas isso aqui é ninja, rapaz Ó Vai vendo, vai vendo Olha onde ele vai tá Tá saindo, de baixo saiu Falta ele da ponta ainda Eita, aqui ó Eita, Renan é equilibrista Eita, caí Vê se consegue tirar outra aí Vai machucar o homem Machucar não Que nós é profissional, rapaz Respeita a minha história de lenhador Rapaz, acho que... Acho que um que ia gostar de estar aqui com nós Era o Cadê Eu gosto muito de mexer com o pau, né Saiu Ah não, fala só essa Da reserve Agora foi É, agora aí, agora Qual que nós vai levar primeiro? Vamos levar aquela lá? Vamos levar essa aqui, ó Vê se a gente consegue Tá levando essa primeiro Depois a gente leva essa aí O Zitang, mano Você viu que tem uma árvore cortada ali embaixo? Onde? Na hora que você for no caminho, você vai ver Cortada aonde? Só vai aí que você vai ver É, então vamos lá, então Fica olhando pra só a direita Eita, pega Passei em cima do tronco ali Quase que me rasga o pneu Vai ver É verdade, mano É verdade, eu sei Eu lembro dela Sabe onde era essa árvore? Aonde? A galera vai lembrar de onde que é Não tem uma árvore ali Que fica entre meio dos campos ali? No barranco? Como é que no barranco? Então, ela é da ali que eu cortei A gente tem que aproveitar e vender ela também Como der É? Tem que lhe falar também Mas o dinheiro é bom, cara Ah, estamos com 33 mil Estamos devendo 450 pro banco só Mais nada De resto Pô, né? Começa o ano como, né, Renan? Não é? Começa o ano É coisa na vida real, tá ligado? Começa Fazendo coleção de boleto Você vai ter que Dar um totózinho ela de lado aí Ei, rapaz O John Deere tá gastando pneu aqui, hein? O pneu zerado do John Deere já tá indo pra vala Já no nosso alto Nosso John Deere é novinho ainda Lembra que nós trocamos o Mortandela? Ah, é verdade, velho Então esse daí só foi trabalhado nesse daí Porque o outro a gente trocou, né? Sim, era pra tá muito mais Aquela, né, acabou vendendo, galera Pra pegar o 2.0, né? Que ele tem turbo Tem umas coisinhas a mais, né? É um pouco mais forte Aí a gente acabou vendendo o outro Que era de roda fina Que é o famoso Mortandela Esse daí é a Mortandela daquela pessoa Que é Zoyudo, tá ligado? Quando vai no pedaço de Mortandela Que corta aquela fatia na grossona Então é ele É o mortal do Mortandela do Zoyudo Nossa, nós tá levando até o carro Pra vender junto Vão vendendo a sucata lá Pra ver se nós ganhamos dinheiro É meio complicado Ficar indo pra lá e pra cá No meio dessa pista aqui Mas não tem o que fazer, né, Stélio? Pô, né? Pode vender no restaurante ali também Trocar no... Alguns litros de cachaça Será que dá muito? Será? Ah, não, dando um Pra nós ir vendendo Fim de semana, tá bom Ah, mas aí tranquilo, então, é A gente troca Mas deixa lá pra eles fazerem Um fogão de lenha, tá ligado? Fogão de lenha? Minha avó gostava muito Do fogão de lenha Cara Esses tempos atrás Eu fui no restaurante Fogão de lenha, cara Que eles fazem só esse tipo de comida, mano Um restaurante da hora, mano Cara, é muito gostoso a comida, velho É, e eu acho que deu ruim aí Eita, que isso? Peraí, deixa eu ir ao contrário lá Oxi, bugou, Stélio Tinha bugado a árvore Você viu que ela ficou em... Ficou em pé ali o pau, né? Você tá levando na malícia, Stélio Capaz, pô O Stélio é muito malicioso, galera Tudo deve ter que levar na malícia, Zé Não tem como desse jeito, não Ui, ui, ui O Stélio ele leva na malícia Aí, ó, ó, ó Vai vendo, vai vendo Olha o Stélio lá com o mortandelo do Zé Tem mais uma árvore só pra gente vender Vamos subir aqui, ó, pelo barranco Eu acho que eu vou pular aquela rampa de container ali com o mortandelo do Zé O que você acha? Rapaz, ele vai ficar bravo, hein? É o quê? É o quê? Nada, pô Falei que tem um container bonito ali É o quê? Aê, rapaz, mas Olha aí, olha aí Olha o bruto, olha o bruto patinando, Fih Vai vendo Tem que dar um totalzinho de lado nele, sabe? Arma aí, Jô Deixa eu dar uma Deixa eu ver se eu consigo dar uma Não é que eu consegui tirar, né? Até foi Aqui é motorista, né? É um ralado Nesse mortandela Vou te jogar dentro do triturador de tronco Pra você virar lascas de madeira, seu cara de pau Ô louco, ele tá nervoso, galera Ô louco, velho O Renan quer jogar, pô, né? Eu não Eu? Longe de mim Poxa, sumiu o Wickman daqui, mano Ah, também Você parou por cima dele Tá em cima Tá dentro do pneu do trator Wickman, velho, é Aí não vai mesmo Mas tô, pelo amor de Deus Mas tô te falando a verdade, viu? Agora eu vou por aqui, ó Vou por outro caminho agora É o mal acabado mesmo Como é que é o nome dessa madeireira aqui? Joar Serra... Serrare... Que? Não, deixa que Eu não tento falar, não Deixa que é isso aí Não consigo falar essas palavras complicadas Serrareria e Joar O que quer dizer com pau? Com pau Com... 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 Ô Renan, você não tá... Tá tirando muito pau da boca, hein, mano Que está ele vai levar o pau até enjoar, então Oi, ô, cadê? Como é que é isso? Eu sei que tá com ele atrás aí Não, mas eu tô levando pau pra você, né? Pra mim, não O Renan que tá arrastando pau atrás dele, que eu deve cê ver No trator lá, ó Mas o 8R aguenta, né? Eu só tenho que tomar cuidado pra não virar uma bomba no crear Que não falei Ai, ai Vamos voltar lá pra cidade, hein? Pra cidade não Pra nossa fazenda Ó, de onde a gente pega 53 por hora Só Tá achando que é carro de corrida, pô? Pô, deveria ser Fórmula 1, pô Oxi É Fórmula Truck, tá ligado? O Brintez uniu o negócio aqui Cadê a turbina? O Mortandela também tá no 53 aqui Ah, louco aí, não Já podemos desligar o pisca-alerta aqui, né? O gerolag? Não, não tá com o gerolag, não É o pisca-alerta mesmo pra alertar que a gente tá com coisa perigosa aí Tamo chegando, hein? Tem que tomar cuidado mesmo, mano Que Renan no volante Assando uma árvore desse tamanho Aí é perigoso Aí é culpa de quem, né? Do Sterling, como sempre É legal o gerolag não Porque levar a pau é perigoso Viu? O Cadê já tá ciente disso daí, ó Mas é claro Ai, meu Deus Só tem mais um, Sterling Vamos levar isso aqui lá, então? Partiu Esse é o último Ah, não é o último, não É, não é o último, não Não, não acabou não, rapaziada Ai Não, na verdade tem mais dois É, tem aquele outro lá ainda, né? Pô, ele complica, né, mano? Mas, galera, então é isso daí O episódio de hoje foi isso aí Espero que vocês tenham gostado Não esqueça Não esqueça A meta desse vídeo de like É 500 likes Então desce o dedo no like Compartilha aí Pra eu estar ajudando a gente Com o crescimento do canal Que tamo Com quase 100k aí Muito obrigada O Zé e o Icel Por mais um videozinho com a gente aí Tamo junto É nóis, mano Tamo junto Ô, o que aconteceu? Furou o pneu aí? A dor tá assombrada ali Tô achando que também Assombrado mesmo Pra você ir de perto Então é isso daí, galera Fiquem com Deus Um forte abraço Fui! Fui!